Bom, hoje eu vou estar falando sobre potência em sistemas trifásicos e vamos estar vendo toda a parte de posicionamento matemático dessa questão dos sistemas trifásicos e para começar essa análise a gente vai supor aqui que a gente tem um conjunto de tensões equilibradas que é uma tensão VAN que é dada no domínio do tempo, descrita de acordo com a função sinoidal ela é fase 0, a fase VBN é fase menos 120 e a fase VCN é fase menos 240 onde V e I, aqui são os valores RMS e multiplicado por raiz de 2, aqui a gente sabe que a gente tem o valor de pico então é dessa forma que a gente descreve uma sinoide no domínio do tempo o valor de pico multiplicado pela função seno de ômega T a gente sabe então que a corrente elétrica que vai estar circulando aqui nessas fases aqui ela é I igual a V, V de fase, que é VAN, VBN e VCN são as tensões aqui, grandezas de fase dividido pelo módulo da impedância então eu tenho três impedâncias iguais Zφ, que eu vou estar chamando genericamente de Z ângulo de θ então se a gente fizer essa divisão para cada um desses senoides aqui a gente vai estar obtendo as três correntes elétricas que vão ser também equilibradas o valor eficaz delas é dado por I e raiz de 2 aqui para virar o valor de pico então sendo as tensões equilibradas, as cargas equilibradas eu vou ter correntes aqui também equilibradas o que significa que elas também vão estar defasadas 120 graus elas só vão estar acrescidas aqui do ângulo da impedância então se vocês fizerem essas divisões vão chegar nesses valores aqui é importante ter em mente aqui, eu já falei, mas é importante frisar aqui que VI são valores RMS e são valores de fase tensão e corrente de fase aqui no sistema Y então a potência instantânea, que é a potência dada para cada instante no domínio do tempo fornecida para uma fase qualquer da carga é dada pela equação abaixo então a gente sabe ali que P, potência no tempo é o produto no tempo da tensão vezes a corrente então eu vou pegar cada uma dessas tensões aqui e multiplicar pela sua respectiva corrente vou pegar esse VAN e vou multiplicar pelo IA o VB pelo IB e o VC pelo IC se a gente fizer isso, a gente vai estar obtendo exatamente essas três equações aqui então a potência, ela vai ser aqui exatamente o que eu falei ela vai ser o produto de duas senoides o seno da tensão vezes o seno da corrente para a gente escrever isso aqui de uma forma mais simplificada existe uma identidade trigonométrica que é essa identidade aqui que eu vou estar utilizando nessas três expressões então ela vai me dizer que o seno de um ângulo alfa vezes o seno de outro ângulo beta é equivalente à subtração de dois cossenos aqui então o alfa vai ser quem? se eu pegar, por exemplo, a equação do PA o meu alfa vai ser o ômega T e o meu beta vai ser o arco do outro seno que é o ômega T menos o teta se eu pegar para o PB aqui o alfa vai ser ômega T menos 120 e o beta vai ser ômega T menos 120 menos o ângulo teta se eu pegar para cada uma dessas três equações e aplicar essa identidade aqui a gente chega exatamente nesses três resultados aqui então se a gente observar cada potência instantânea PA, PB e PC monofásica porque justamente é dividido por fase ela é composta de um termo constante de uma constante mais uma senoide então V vezes I vezes cosseno de teta é uma constante e V vezes I vezes esse outro termo aqui é uma senoide então se a gente observar o termo constante é justamente referente à potência ativa que vai estar sendo entregue a cada fase na carga e o outro termo aqui é um cosseno que vai estar variando então se a gente pegar para agora e estiver interessado na potência total a gente simplesmente soma a soma das três potências instantâneas vai me dar a potência instantânea total desempenhada nesse sistema trifásico então eu vou somar o PA mais o PB mais o PC e se a gente somar esses três caras aqui a gente vai ter simplesmente esse termo aqui 3 VI vezes cosseno de teta lembrando que o teta lá no início do vídeo eu falei que era o ângulo entre a tensão e a corrente de fase não entre a tensão de linha e a corrente de linha então tem que tomar esse cuidado aqui se eu somar esses três termos aqui de cosseno a gente sabe que como eles estão defasados 120 graus a soma vetorial deles vai ser zero logo sobra só o termo DC o termo contínuo a constante referente a cada uma das fases logo eu tenho 3 VI vezes cosseno de teta então essa aqui é uma conclusão bem importante a potência instantânea trifásica é constante já se eu pegar a monofásica ela é composta de um termo constante mais uma senoide então aqui eu tenho, por exemplo, para a fase A eu tenho essa senoide aqui para a fase B e para a fase C de acordo com a legenda e a potência total, que é essa soma aqui ela é um valor constante essa potência aqui, cabe uma observação se o circuito que a gente tiver aqui forem, por exemplo, 3 resistores aqui nas fases, de mesmo valor a gente vai ter que as 3 senoides de potência instantânea elas vão estar todas acima do zero não vou ter nenhuma não vou ter elas atravessando aqui valores negativos que nem tem aqui nesse caso ela vai estar toda nesse primeiro quadrante porque a tensão e a corrente no resistor elas vão estar em fase logo o produto dos dois vai ser sempre positivo já se eu tiver carga indutiva ou carga capacitiva RC ou RL vai existir instantes em que a potência ela vai atingir valores negativos porque vai ter defasagem entre tensão e corrente logo essa defasagem ela vai me propiciar que em certos momentos a tensão seja positiva e a corrente negativa aí eu vou ter o produto dos dois vai ser um valor negativo que vai estar abaixo de zero então se um dia você estiver em algum concurso alguma coisa ali mostrando a senoide de potência instantânea ela estiver toda acima do zero quer dizer que a carga é só resistiva se ela atravessar valores negativos aqui significa que eu tenho ou uma carga indutiva ou uma carga capacitiva RC, RL ou mistura dos três RLC também e a potência a potência monofásica obviamente vai ser a potência trifásica dividida por três então cada fase vai estar entregando V vezes I vezes cosseno de teta assim como a gente viu aqui e as três é a soma do é três veículos cosseno de teta então se a gente quiser expressar a potência em termos de grandeza de fase potência ativa reativa e aparente por fase a gente faz dessa forma aqui se a gente quiser fazer essa mesma dedução que a gente fez para a potência ativa a gente fizer para a reativa a gente vai chegar exatamente nesse valor aqui VRMS vezes IRMS vezes o seno de teta e a potência aparente a definição da potência aparente é exatamente isso aqui é sempre VRMS vezes IRMS independente da forma de onda mas aqui a gente está trabalhando com sistemas cenoidais então o ângulo teta é sempre o ângulo entre a tensão de fase de uma fase e a corrente de fase dessa mesma fase e não entre a tensão de linha e a corrente de linha se a gente quiser expressar em termos de grandeza de linha como é que a gente pode fazer se a carga estiver ligada em estrela ou em triângulo a expressão tem que ser exatamente a mesma é isso que esse quadro aqui esse slide ele visa provar então se eu tiver uma carga aqui por exemplo ligada em Y a gente sabe que a potência em uma fase qualquer dessa carga aqui ela tem que ser a tensão de fase dessa carga que é Vφ vezes a corrente que está circulando nessa carga aqui que é Iφ vezes o cosseno da tensão entre a corrente para me dar a potência ativa como eu estou supondo aqui que são esses circuitos equilibrados então a potência nas outras duas é igual logo a potência total trifásica aqui em termos de grandeza de fase é 3 vezes V de fase vezes I de fase vezes o cosseno e no sistema Y a corrente de linha é igual a corrente de fase mas a tensão de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase então se eu substituir esses dois caras aqui que eu escrevi nessa expressão de cima eu obtenho essa expressão de baixo aqui em termos das grandezas de linha se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para sumir com essa raiz de 3 aqui eu vou ter que a potência é igual a raiz de 3 vezes V de linha vezes I de linha vezes o cosseno de teta se a gente partir aqui de um sistema de uma carga em delta a mesma coisa é válida eu pego a tensão em uma das cargas só por exemplo essa daqui a tensão nela vai ser Vφ a corrente nela vai ser a corrente de fase Iφ e se eu quiser a potência ativa é vezes o cosseno do ângulo teta se fosse potência reativa seria 3 Vφ vezes Iφ vezes o seno de teta mas eu estou fazendo para a potência ativa então é cosseno como para as 3 fases é igual a carga equilibrada simplesmente a potência total é 3 vezes a potência em uma das fases aqui a gente sabe que no sistema triângulo a corrente de linha ela é a raiz de 3 vezes a corrente de fase que é essa corrente de linha aqui e a tensão de linha ela é igual a tensão de fase então se eu substituir essas duas igualdades aqui nessa equação eu chego nessa terceira equação aqui e arrumando ela multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo eu chego nessa expressão aqui então a equação de potência na carga é a mesma independente da ligação de carga não preciso dizer se a minha carga está ligada em delta ou em y a gente sabe que a potência é dada por essa equação aqui assim como a corrente de linha que é também utilizada bastante ali essa expressão para cálculo da corrente dos motores ela é simplesmente o IL aqui isolado nessa equação eu passo os outros termos para baixo e eu sei então a corrente de linha nesses dois casos só que a gente tem que cuidar só que aqui a corrente de linha é diferente da de fase já aqui nesse sistema a corrente de linha é igual a corrente de fase para a potência reativa e a potência aparente é a mesma coisa então o Q vai ser isso daqui para a potência reativa e para a potência aparente V de linha vezes I de linha então na próxima aula eu vou estar continuando a gente vai estar vendo ali calculando ali um ou dois exemplos nessa aula era só para a parte de potência mesmo se tiver ficado alguma dúvida deixe nos comentários peço ali que vocês se inscrevam no canal deixem um joinha e é isso aí valeu valeu